e aí galerinha do meu canal do youtube beleza satisfação aí meu nome é magno penha delaner j pra quem quiser adicionar aí no skype nas redes sociais vamos dar início aqui a mais uma vídeo aula vamos falar nessa vídeo aula de backup vamos utilizar aqui o backup exec 2012 já foi inserido aqui o CD de instalação se encontra aqui fiz a configuração de uma máquina com a dns dhcp rapidinho para essa vídeo aula fiz a instalação também de uma máquina que vai ser só para backup fiz a configuração instalação também que do Ubuntu né que vai emular o nosso appliance o appliance é uma nova modalidade aí de para backup com sistema de deduplicação de arquivos a gente vai ter uma vídeo aula falando sobre deduplicação e nessa vídeo aula vamos falar do backup exec 2012 mas antes de fazermos as instalações vamos ter uma breve conversa sobre todo o ambiente antes de iniciarmos toda a instalação configuração e a montagem nosso ambiente temos que falar do projeto nessa vídeo aula o projeto seria o ambiente de backup o fabricante recomenda com as suas políticas boas práticas que o ambiente de backup seja feito seja configurado seja instalado num servidor só para backup e a sua rede de comunicação seja uma rede ou vlan ou uma rede apartada propriamente dito só para backup todo o ambiente virtual foi configurado em cada máquina duas placas de rede uma para rede interna e uma para a rede apartada nesse exemplo eu tenho a configuração da rede apartada e a configuração da nossa rede interna na rede interna eu deixei em configuração de IP DHCP como vocês podem visualizar na rede apartada eu configurei manualmente aqui uma faixa de IP aleatória e uma outra placa de rede no Ubuntu que eu mencionei que eu configurei como um appliance que que seria um appliance de backup nada mais é do que vai ser um appliance de deduplicação né um storage e nesse caso ele está sendo um compartilhamento de um arquivo né que vai ser o nosso propriamente dito appliance onde será armazenado todos os nossos backups o armazenamento em disco então vamos dar início agora a instalação do sistema vamos escolher a nossa linguagem português brasil aqui a tela inicial do produto vamos instalar o produto vamos instalar nessa máquina o backup exec vamos clicar em instalar vamos aguardar a verificação do ambiente nesse momento ele está aguardando o processamento do ambiente a tela inicial para o aceite do produto vamos aceitar o produto vamos mudar a nossa resolução de tela aqui para podermos visualizar um pouco melhor temos a tela do aceite vamos avançar podemos fazer uma instalação podemos fazer uma instalação típica ou uma instalação avançada para essa videoaula para o melhor entendimento vamos fazer uma instalação típica ela está verificando todos os requisitos do ambiente verificando o usuário passamos em todos os pré-requisitos vamos avançar aqui ele informa que é necessário a verificação com a internet e sobre a nossa licença vamos usar a versão degustação que nesse caso não será inserido nenhuma licença vamos avançar aqui ele menciona que é uma cópia de teste ele já pré-configurou o usuário que está logado esse usuário eu criei especificamente para backup fiz uma cópia do perfil do administrador do domínio para ficar com os mesmos privilégios criei um domínio fictício só para essa videoaula na descrição eu menciono que é um usuário que é um usuário de backup só para não ter nenhuma confusão vamos voltar lá no backup exec vamos inserir a senha configurada aqui como eu mencionei é um domínio fictício vamos avançar esse domínio é só para essa ilustração nessa aula todo o nosso ambiente tem que estar dentro de um domínio todos os servidores envolvidos tem que estar com as suas atualizações em dia nessa parte ele menciona se eu quiser instalar o agente em algum servidor windows já para poder iniciar eu vou avançar vamos instalar depois vou pedir para ele instalar o produto feito a instalação do produto ele instala o live update para fazer as atualizações do produto report view é para visualizar os relatórios o sql é o banco de dados onde ele vai armazenar todas as informações de backups e restores do serviço e de todo o ambiente instalando o framework que é necessário e após ele vai fazer a instalação do produto vou dar uma pausa aqui na aula que essa instalação demora para ela não ficar muito extensa já já retorna é galera beleza vamos voltar aqui para a videoaula fez o termino de instalação do produto vamos desmarcar aqui as informações vamos clicar em concluir já está pronta a instalação como podemos ver aqui no menu iniciar tem a instalação do sql a instalação do backup mais o agente vamos fechar a instalação do produto vamos dar início aí ao backup exec 2012 para as respectivas configurações vamos verificar a comunicação de tom do ambiente na rede apartada como disse vamos verificar vamos verificar ele mesmo vamos verificar o nosso appliance todos eles se comunicando essa aqui é a tela inicial do sistema de backup backup execut 2012 uma tela muito intuitiva todas as informações já vem pré configuradas para facilitar a nossa vida aí de analista temos as abas backup e restauração automaticamente ele já inseriu o próprio servidor na política temos a aba armazenamento temos a aba de relatórios onde podemos criar vários relatórios sobre todo o ambiente já tem vários relatórios pré configurados armazenamento já falei vamos voltar em backup e restauração tela inicial já foi mencionada o que fazer agora nesse primeiro momento vamos configurar o armazenamento em disco vamos clicar na aba configurar armazenamento armazenamento em disco ele tem as informações armazenamento em disco armazenamento em disco armazenamento em um volume um dispositivo trocado que é quente um dispositivo USB e outras opções configuração armazenamento em disco vamos colocar o nome vamos criar um nome qualquer vamos avançar como vai ser um backup em disco vamos inserir o nosso caminho digite o compartilhamento de rede e dar um exemplo vamos acessar o nosso apply simulado estamos aqui nele com compartilhamento ativo vamos pegar o caminho vamos inserir no sistema vamos avançar ele vai validar o caminho vai fazer todas as verificações se o caminho está correto se as informações estão coerentes e vai inserir automaticamente o backup em disco no sistema vamos aguardar aqui vamos aguardar um pouco ele está validando aqui aqui ele te dá um resumo de tudo que foi configurado vamos concluir aqui ele vai postar para mim as informações do storage do applies que é uma nova modalidade é um novo recurso para sistema de backup a tendência agora as empresas usadas com o sistema de deduplicação de arquivos estarei postando uma videoaula sobre deduplicação para a gente ter um melhor entendimento aqui ele já postou para mim o armazenamento configurado vamos acessá-lo dois cliques no armazenamento ou do lado direito a setinha estamos aqui na parte de configuração do appliance todas as tarefas que estarão executando nele ele menciona aqui os históricos o conjunto de backup armazenado as informações de alertas ativas na configuração do appliance temos que configurar três opções uma tamanho do bloco 15 e 12 tamanho do buffer o dobro seções simultâneas por padrão ele deixa uma seção simultânea tá vamos configurar 8 o máximo é 10 vamos aplicar já está configurado aqui essa parte já não tenho mais o que ser feito está tudo certinho vamos voltar aqui ele me dá o histórico histórico de espaço em disco está online ele menciona um desenho aqui para mim indicando que é um backup em disco vamos apertar vamos apertar aqui em backup e restauração já temos o próprio servidor aqui aparecendo todas as informações do servidor vamos voltar vamos configurá-lo para fazer o backup das informações que serão necessárias para um caso de catástrofe nós restauramos nosso ambiente de backup com o botão direito do mouse podemos clicar em backup backup em disco ou clicar nesse ícone aqui backup backup em disco backup em disco e converter para uma máquina virtual fazer backup em disco e simultaneamente converter para uma máquina virtual nesse caso vai ser um backup em disco nesse nosso exemplo ele já me dá aqui as configurações pré-configuradas já vem por padrão vamos editar aqui o servidor o que nós vamos copiar vamos copiar o próprio sistema de backup no caso de uma catástrofe de um recovery temos que ter em mãos o catálogo e as informações de banco de dados do backup exec vamos clicar em ok na parte de backup do celular direito temos backup completo backup incremental vamos editar na nossa política o agendamento do backup completo ele vai funcionar toda sexta-feira 11 horas da noite a cada uma semana vamos dar ok o nosso backup incremental ele está para todo dia 11 horas da noite a cada um dia vamos configurar semanalmente na segunda terça quarta e quinta backup incremental vamos desmarcar o sábado às 11 horas da noite toda semana ele volta com a política em armazenamento vamos configurar aonde o backup completo o backup incremental vai fazer o armazenamento vamos clicar aqui no storage que nós configuramos manter os dados por quatro semanas a mesma coisa no incremental manter dados por quatro semanas não precisamos mexer em mais nada pode deixar tudo padrão na rede configuração de rede vamos colocar nossa rede apartada protocolo IPv6 ele já nos dá a nossa subrede rede máscara vamos marcar notificação neste caso é para enviar um e-mail informando que o backup foi concluído erros alertas tá só clicar aqui em destinatários adicionar destinatários ele informa aqui ó servidor de e-mail porta nome do remetente endereço do remetente se o servidor solicitar autenticação podemos marcar também dá ok dá ok para concluir voltando lá na configuração da política estamos em rede notificação executão de teste nós vamos marcar porque ele vai executar primeiro um teste depois ele vai fazer um backup então para nós nesse momento não é interessante vamos marcar verificação verificar após a conclusão da tarefa como uma tarefa separada a mesma coisa incremental a política de cópia de arquivos abertos vamos deixar como padrão a segurança não precisamos alterar nada nessa parte de comandos anteriores e posteriores seriam comandos para estartar um serviço ou parar um serviço poderíamos marcar e colocar não vamos usar arquivos e pastas não vamos marcar nada vamos deixar como padrão vamos deixar tudo da forma que está exclusões caso você queira excluir arquivos que você não quer fazer backup você pode inserir aqui ou pelo nome ou pelo caminho não vamos usar vamos fazer backup de tudo nesse momento vamos clicar em ok vamos validar testar tudo ver se está tudo ok está ok vamos fechar está popular na política backup agendado vamos clicar duas vezes na máquina tarefas vai mostrar todas as tarefas agendadas nesse primeiro momento vamos fazer um backup full backup completo vamos executar a tarefa para validar se está tudo funcionando perfeitamente vamos acessar o storage vamos verificar que ele já está criando as informações está processando está processando os dados está enviando vamos verificar a nossa interface de rede por onde ele está fazendo o backup na nossa rede apartada vamos instalar o agente clicar nesse ícone do sistema backup exec instalação licenciamento instalar agente vamos inserir a máquina que vai ser feito o backup agente para o windows vamos colocar o nome ou vamos procurar no active director em toda a nossa infraestrutura a máquina que vai ser feita backup ou as máquinas que serão feitas backup para essa videoaula vou estar usando as informações do active director ele está populando as informações do meu domínio vamos acessar a nossa árvore coletando informações e mostra a nossa máquina que vai ser feita backup vamos selecionar o usuário é o usuário que nós criamos a senha configurada o nosso domínio fictício, só para ilustração vamos avançar, aqui são as informações do agente o caminho de instalação vamos avançar esse aqui é o nosso servidor onde está instalado o sistema de backup aqui no caso é esse servidor propriamente dito, vamos avançar ele está validando as informações, está detectando a máquina para fazer a instalação do agente de backup vamos aguardar ele validar validou as informações, vamos avançar vamos aguardar a preparação do ambiente da instalação do agente na máquina remotamente e vamos aguardar que eles estão Está carregando a instalação Na máquina remota Está efetuando a instalação Temos que aguardar Copiando os arquivos Para a máquina remota Continua fazendo a instalação Como mencionei Ele só vai trabalhar com o sistema de backup Em cima da nossa rede apartada Uma rede fora da rede interna Da empresa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Continua fazendo a instalação. Está renovando agora os arquivos que foram enviados para a máquina remotamente. A instalação foi concluída. Vamos avançar. Vamos desmarcar essas informações de uso. Vamos voltar lá no nosso ambiente. Já podemos ver a máquina que foi feita. A instalação remota. Vamos criar política. De backup. Vamos clicar em backup. Ou com o botão direito. Backup em disco. Nosso servidor. Que vai ser feito backup. Dois arquivos. Nesse caso. Nesse exemplo. É um servidor. Filha server. Só para ilustração. Vamos selecionar os arquivos que vamos fazer backup. Vamos selecionar toda essa pasta. Onde temos vários arquivos lá inseridos. Para a nossa videoaula. Vamos dar ok. Nessa aba do seu lado esquerdo. Já selecionamos os arquivos. Na aba do lado direito. Vamos clicar em editar. Vamos configurar a nossa política de backup. Como a primeira política foi feita. As 11 horas. Vamos configurar essa para 0 horas. Toda sexta-feira. Backup full. Vamos em armazenamento. Vamos configurar. O nosso appliance. Mantendo dados por 4 semanas. Mesma coisa no backup incremental. Mantendo dados por 4 semanas. Na rede. Vamos selecionar a nossa rede apartada. Nosso protocolo. Nossa subrede. Já pré-configurado. A notificação. Como eu mencionei. É o e-mail que ele envia. Quando o backup é startado. E é finalizado completo. Ou incremental. Execução de testes. Não vamos executar nenhum teste antes. Verificação. Após a conclusão da tarefa. Como uma nova tarefa separada. Na política de backup completo. Na política de backup incremental. A mesma coisa. A seleção de cópia de arquivos abertos. Vamos deixar como padrão. Segurança. Não será utilizada. Comandos. Se fosse uma aplicação. Poderíamos parar. Com alguns comandos. Poderíamos iniciá-la. Após o backup. Arquivos e pastas. Vamos deixar como padrão. Exclusões. Poderíamos inserir. Os arquivos que não vamos backupar. Mas nesse exemplo. Vamos copiar tudo. É um servidor de arquivo. Vamos dar ok. Deixa eu voltar aqui. Só na incremental. Que eu não fiz nada. Vai ser. Durante a semana. De segunda. Terça. Quarta. Quarta. E quinta. Sábado. Eu removo. A meia noite. Vamos dar ok. Vamos recapitular. Do seu lado esquerdo. Ao servidor. E os arquivos que foram. Pré selecionados. Para o backup. Vamos dar ok. Na aba do lado direito. São os jobs. De backup. O backup completo. Foi configurado. Para ser. Toda sexta-feira. A meia noite. O backup incremental. Foi configurado. Durante a semana toda. Segunda. Terça. Quarta. E quinta. Incremental. Nesses dias. Nesse horário. O armazenamento. Armazenamento em disco. Permanência do backup. Incremental a mesma coisa. Permanência do backup. Rede. Rede apartada. Notificação. Não inserimos. Nesse caso aqui. É para caso de. Início e fim de backup. Ele informar. O histórico. Do que está acontecendo. Execução de teste. Não vamos marcar. Verificar. Após a conclusão da tarefa. Como uma tarefa separada. Ou seja. Ele terminou o backup. Ele para. Informa. E starta o backup. Dessa outra tarefa. Que no caso. É um backup. De verificação. Verificar. Verificar se todos os arquivos. Foram feitos corretamente. Tecnologia de Open Fire. Vamos deixar do jeito que está. Padrão. Não vamos marcar nada. Porque se ativar o reinício. Do ponto de verificação. Se o arquivo. Na hora. No momento do backup. O backup estiver aberto. Ele vai aguardar o término. Do arquivo. Ser fechado. Ou da execução do arquivo. Para poder. Fazer o backup. Ele vai ficar num loop. Infinito. Então vamos. Deixar padrão. Sem marcar. Segurança. Não precisa. Comandos. Anteriores. Já mencionei. Também. Se você quiser parar um serviço. Iniciar depois. Podem ser os comandos. Para parado. Arquivos e pastas. Vamos deixar padrão. Ele copiar. Arquivos abertos. Com bloqueios. Exclusões. Vamos deixar. Se caso você não quiser. Copiar arquivos. Com extensões. MP3. MP4. Arquivo de vídeo. De fotos. Mas como aqui é um servidor de arquivo. Vamos copiar tudo. Vamos clicar em OK. Vamos testar. As informações do servidor. Com o agente da máquina. Que vai ser feito o backup. Aqui ele passou nos requisitos. Nossa política de backup. Já se encontra OK. Vamos dar 2 quilos aqui no servidor. Vamos acessá-lo. Vamos verificar. Temos a política configurada. Completo. Incremental. E as verificações. Do completo e do incremental. Após o termo. Vamos iniciar um backup full. Nesse momento. Vamos verificar. Por qual placa de rede. Ele vai se comunicar. E vai fazer o backup. Ele está fazendo pela nossa rede apartada. Podemos verificar. Que a nossa rede LAN. Ela se encontra. Sem tráfego nenhum. Vamos verificar o nosso storage. Vamos lá. Vamos lá. E aí Ele concluiu o backup Vamos ver o histórico O conjunto do backup O que foi feito, o que está armazenado Vamos clicar dentro dele aqui Vamos ver o conteúdo do que foi copiado As pastas já pré-selecionadas E a parte de backup Já se encontra Funcionando Vamos dar só mais uma repassada Armazenamento Tamanho do bloco 1512 Tamanho do buffer 1MB Sessões simultâneas 8 Restauração e backup Nesse caso backup Já foi configurado A tarefa que foi configurada Um backup completo toda sexta-feira Um backup de segunda a quinta incremental A verificação completa Verificação incremental Aqui ele me dá todas as informações Do alvo de backup As tarefas Agora vamos simular um restore Vamos clicar em restaurar Arquivos e pastas Backup de pastas e arquivos Ele me mostra o servidor que eu quero restaurar Os arquivos que eu quero restaurar Posso restaurar um arquivo específico Posso restaurar tudo Fica ao critério Vamos avançar Para o local de origem Nesse caso Para o local Que eu pré-selecionar Vou criar Nessa pasta Recover Vou clicar aqui dentro Ok Vai voltar para lá Eu vou Restaurar o arquivo para lá Vamos verificar Clicar em avançar Pode deixar por padrão Criar todas as estruturas de pastas e arquivos Da forma que foi copiada Manter os pontos de junção Pode deixar padrão Avançar Se quiser executar um comando Para parar Iniciar um serviço Pode avançar Vamos executar essa tarefa agora Eu posso agendar Que é a hora que ela vai Fazer o restore Caso tenha alguma política Algum job em execução no momento Vamos avançar Vamos concluir Aqui ele me dá um resumo de tudo Está criando a tarefa Vamos clicar no servidor que estou restaurando Ele me mostra a tarefa A tarefa foi concluída Vamos lá Na pasta Naquele exemplo eu restaurei para o servidor remoto Deixa eu confirmar Para onde eu restaurei Acabei me perdendo aqui Normal né Ele retornou Para o servidor normal Já se encontra aqui Esqueci de criar a pastinha Ele restaurou Sendo que está oculto Vamos lá novamente Vamos avançar Aqui a pastinha Com os arquivos restaurados É só um exemplo E nessa videoaula Você aprendeu A instalar Configurar E manipular Todo o ambiente De backup exec 2012 Aprendemos também Sobre Rede de backup Ou VLAN Ou rede apartada Como configurar O appliance De deduplicação Para a cópia dos arquivos Aprendemos também A criar os jobs De backup A lógica De backup E a lógica De restauração Vimos aqui A parte Inicial O produto Em alerta Ele me mostra Os alertas Nesse caso Temos dois Vamos verificar Ele menciona aqui Sobre a instalação Do produto E que o sistema Foi iniciado De qual usuário Vimos o desempenho Pela rede Vimos que também Que na rede Interna Ele não copiou nada Copiou pela rede Apartada Uma rede de fora Aprendemos também A configurar O appliance E toda a configuração De backup Passa A continuidade A pequena AÎ Ob Toda a powered N 할 O que é isso?